Oi gente, tudo bem com vocês? Oi Jéssica! Oi Joyce! Seja bem-vinda aqui no canal. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no canal. Tem muito tempo, desde quando eu criei o canal, que eu queria falar sobre esse assunto, que vocês me enviam perguntas sobre como ser au pair na Holanda. A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo, como ser au pair aqui na Holanda, né Jéssica? Eu acho que o primeiro seria interessante eu contar como eu te conheci. É uma história bem legal, porque não foi depois que eu cheguei aqui na Holanda. Foi antes, eu ainda tava no Brasil. E eu tinha uma amiga que eu conheci em Londres, quando eu fui pra Londres pra estudar lá. Então assim, e eu conheci ela da maneira mais inusitada possível. Eu cheguei em Londres, eu tava sem internet, sem nada. E eu encontrei ela na esquina da rua e perguntei inglês, que o inglês bem ruim, perguntei pra ela se ela podia me ajudar. Ela, ai, desculpa, eu não falo inglês. E eu falei, você é brasileira? Ela falou, sou. A gente ia morar uma do lado da outra. Então a gente ia acabar de se conhecer. E aí eu falei com ela que eu ia vir pra cá, que eu ia ser au pair aqui na Holanda. Ela falou assim, ai Jéssica, tem uma menina que eu sigo e ela é muito fofa, que ela tem uma filhinha muito linda. Você podia começar a seguir ela pra você ver como é a vida na Holanda. Falei, é claro, me passa. E aí ela me passou o seu canal. Então eu comecei a assistir antes de chegar aqui. E eu falei, gente, que legal, ela é muito legal. E aí comecei a mandar mensagens e tal. E hoje eu tô aqui. A última mensagem que a Jéssica me mandou foi um dia que eu tava nos stories do Instagram. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha com quem deixar a Olivia. E a Jéssica me enviou uma mensagem. Oi, Joyce, eu sou au pair na Holanda. Se você quiser, eu fico com a Olivia pra você. Uma pessoa desconhecida oferecendo pra ficar com seu filho e comendo a menina. Vem, pode ficar. Claro que não. Eu expliquei pra ela. Falei assim, não, eu sei que você pode achar meio estranho e tal. Mas é que eu já faço isso, eu já tenho experiências com criança. Pra mim seria um prazer te ajudar. Não sou mãe, mas eu sei como é difícil organizar a gente e tal. E ela foi super fofa comigo e me convidou pra vir pra cá pra poder gravar o vídeo com ela. E claro, eu topei. Eu fiz uma seleção de todas as perguntas que eu sempre recebi aqui no canal. Então eu espero muito que esse vídeo ajude vocês, meninas que têm vontade de morar fora, de ser au pair. Porque é uma oportunidade, né? Muito. E não é um programa difícil de você fazer. Assim, se você se organizar direitinho, você consegue ter uma experiência incrível de um ano inteiro morando num outro país, com uma cultura diferente, aprendendo e aprimorando o inglês. E ainda com a oportunidade de aprender uma outra língua. E o investimento é baixo comparado a um intercâmbio que você vai só pra estudar. Então assim, é um programa que vale super a pena. Como eu falei pra vocês, eu conheci a Jéssica hoje. Eu não sei muita coisa dela e eu não quis perguntar o que eu queria que fosse mais natural, né, Jéssica? Que vocês acompanhem tudo pra ela responder, pra gente entender mais como foi o processo dela pra vir morar na Holanda. Então, Jéssica, de onde que você é no Brasil? Eu sou de Minas. Eu nasci em Contagem, mas minha família mora atualmente em Betim. Como que surgiu a ideia de ser au pair? A gente tava até conversando que quando eu tinha 17 anos, que eu tive meu primeiro computador. Então assim, a gente não tem essa informação toda. Porque hoje o programa, ele começa com 18 anos. Então pras meninas que hoje já tem 18, elas já têm essa informação e eu não tinha. Então assim, eu sempre quis muito aprender o inglês. Era um objetivo meu, era falar inglês. E eu sempre quis morar fora, conhecer outros países. Só que assim, né, nem todo mundo tem condições financeiras pra ir simplesmente estudar. Então eu comecei a pesquisar como eu poderia ir da forma mais econômica possível. E foi quando eu descobri o programa de ao pé. Eu tava com 25 anos na época. A minha intenção era ir pros Estados Unidos. Só que lá o limite é 26 anos. Eu já tava com 25 e eu fazia faculdade. E eu fazia inglês nessa época, mas eu não dedicava o inglês, porque aprender inglês no Brasil é muito difícil. Muito difícil. A gente não fala inglês, a gente não escuta. Então é muito complicado. É muita força de vontade que tem que ter. E aí eu não tava dedicando. E aí eu conversei até com várias famílias e eu não consegui médico ou nenhuma. Acredito eu por conta do inglês, porque eu já tinha experiência com crianças. Fiz um trabalho voluntário também, em umas creches, em umas escolinhas, pra poder conseguir mais horas. Porque eles contam pelas horas trabalhadas. Fui, tentei e não consegui. E aí eu completei 26 anos. Aí acabou o sonho de ir pros Estados Unidos com o meu pé. E aí eu fiquei pensando, poxa, e agora? Foi quando eu descobri que existiam outros países com outras oportunidades pra depois dos 26 anos. É muito bom pesquisar, né, Jéssica? Exatamente. Porque a gente abre nossos horizontes e você vê sempre oportunidades. Quando você pesquisa, você descobre novas oportunidades. Quando eu descobri que na Holanda podia ser ao pé até os 30 anos, que é a idade limite, é que você pode até vir com 30, você só não pode vir com 31, você pode completar 31 aqui. Mas você tem que estar entre os 18 e os 30 anos. Então é uma ótima oportunidade, porque às vezes a gente descobre o programa tarde. Isso. E eu descobri tarde. Inclusive eu acabei de completar 30 anos. Então pra mim foi assim, a última oportunidade. Porque se eu não estou enganada, a Holanda é o único país que você pode ser até os 31. Os outros países, igual o Bélgico é 26, Suécia eu acho que é 26 também. Na Dinamarca é até os 29, você não pode ter completado 30. Então aqui na Holanda é o único que você já pode vir até com 30. Eu mesma, quando eu cheguei na Holanda com 25 anos, foi que eu descobri o que era au pair. Eu não conhecia no Brasil. Muitas meninas do Brasil não têm ideia desse programa. Exatamente, porque eu recebo muita mensagem, que às vezes eu falo au pair nos stories do Instagram e muitas meninas me perguntam, mas o que é au pair, né? Ok, surgiu a ideia, eu quero ser au pair, morar fora do Brasil. E aí, qual que é o primeiro passo, não é? Eu acho que no meu caso, seria como me organizar financeiramente pra realizar esse sonho. E o segundo passo, por onde que eu começo? Eu procuro uma agência, como que é, Jéssica? Sim, então, o bom é que você tem opções, só que eu acredito assim, você tem que se preparar, você tem que ter uma experiência com criança. Então também não é só decidir que quer ser au pair e vir. Você tem que ter como comprovar que você tem experiência com criança. Não precisa ser nada legislado, nada na carteira. Você tem que ter alguém que vai atestar assim, sim, ela trabalhou com as minhas crianças e ok. Alguém que fale inglês, porque eles vão questionar em inglês, então a pessoa tem que responder a mensagem. Você ter na sua experiência pra você comprovar pra agência, porque aqui na Holanda, diferente de, não são todos os países, mas aqui na Holanda necessariamente você precisa de uma agência. Você não pode vir por conta própria e conhecer a família e pronto, vou trabalhar. Não, você tem que estar em algum país que você tenha residência pra solicitar um visto pra vir pra cá. Eu falo isso porque geralmente a gente tá no Brasil e solicita do Brasil, mas tem meninas que tem residência em outros países e aí podem solicitar desses outros países também. Mas não pode simplesmente vir como turista e trocar o visto aqui. Não tem como, né? Não tem como, isso é impossível, gente. Tem que voltar pro Brasil, que é o lugar que você tem residência, pra solicitar o visto. Não tem como vir como turista e trocar aqui, não. Isso é muito importante porque tem muita gente achando, ah, eu vou, vou achar uma família e vou ficar. Não, tem que voltar e fazer de novo. E aí é a parte mais importante que é a questão financeira. No meu caso, eu tava trabalhando e aí eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio de estudo. Foi quando eu fui pra Londres a primeira vez e eu fiquei 30 dias lá estudando. Foi onde eu até melhorei o meu inglês. Eu sou a louca das pesquisas, então eu comecei a pesquisar com 6 meses antes tudo que eu queria ver, tudo que eu queria fazer, tudo sobre Londres. E assim, fui pagando tudo antes também pra quando chegasse, na época da viagem, eu poder ir. Fiz essa organização financeira, fui pagando tudo. E quando eu cheguei em Londres pela primeira vez, fora do Brasil, eu pensei, eu quero morar na Europa. E foi aí que eu voltei a pesquisar como eu poderia morar na Europa sem precisar ficar estudando. Porque, gente, é caro você pagar um curso de inglês. Muito caro, né, Jess? Muito caro. É um investimento muito grande, tem que pagar moradia, você tem que pagar a sua comida, você tem que pagar o curso, porque senão você não consegue o visto de estudante. Então, é um processo bem caro. E aí, foi quando eu descobri o AuPair aqui na Holanda por questão da idade. Porque eu já sabia que nos Estados Unidos não dava mais. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar a respeito. Fui aonde? No Facebook. É o lugar que eu mais recomendo, porque hoje em dia é mais fácil você encontrar uma família no Facebook do que no site das agências. Porque você tem duas opções pra entrar no programa. Ou você acha uma família, primeiro, que vai ser responsável pela agência. Ela fala assim, olha, eu tenho uma agência aqui e eu quero que você venha. Ou ela vai falar assim, vou procurar uma agência e você vem. E aí, o que é legal é que você não paga nada. Porque aí a família que vai pagar a agência. Exato. Que foi o meu caso. Primeiro eu achei a família no Facebook. E a família já tinha uma agência. Então, eles pagam a taxa. Só que a taxa de agência é bem baixinha. Ela é 34 euros só. E eles não podem cobrar mais do que isso, tá? Isso é uma lei. É 34. A família paga essa taxa. Ou se você entrar na agência pra procurar uma família, aí você paga. Ah. Tem algumas agências, eu acho que a HBN, ela tem no Brasil também. Você pode começar esse processo pela agência, você paga a agência. E aí a agência vai ficar responsável por achar uma família pra você. Nossa. Mas, gente, hoje em dia tem muita menina nas agências reclamando que não estão encontrando famílias. Que tá muito difícil. E no Facebook eu vejo muita oferta de família. Nossa. Então, a dica é. Vai pro Facebook. Tem muitos grupos de au pair. Au pair na Holanda, au pair no Netherlands, au pair brasileiras. Tem vários grupos. Vamos deixar aqui na descrição, né, Jess? Sim. Alguns nomes pra encontrar no Facebook. É. Lá tem muita oferta, muita família. E muitas brasileiras também que estão largando. Porque o au pair, ele só pode ser feito por um ano. É um ano, gente. Acabou, infelizmente. Não tem mais conversa. Não tem como estender. Não tem conversa. Acabou, tem que ir embora. E aí tem muitas meninas que estão acabando o ano. E elas oferecem a família que elas estão. Gente, olha que interessante. Então, isso é bem legal. Então, fiquem atentas no Facebook. Porque muita menina posta a família. Ou conhece alguma família que tá precisando. Ou, às vezes, assim. Tem um au pair. E aí, na escola do menino, ela descobre que a outra família tem um au pair. E quer também ter um au pair. Aham. E aí, pergunta pra você. Se você não tem alguém pra indicar, pra vir. E é bem legal essa interação que a gente tem no Facebook. Das meninas oferecendo famílias. É bem legal isso. Ou você entra na agência primeiro. Se você entrar na agência, você vai pagar um valor pra agência. E ela vai conseguir uma família. Só que eu vou te falar bem a verdade. As agências, elas não se empenham muito nisso. Eu acho que elas ficam mais assim. Se chegar a família pra elas, elas te dão. Mas você tem que correr um pouco atrás, sabe? Não é... Ah, eu me cadastrei na agência, agora eu vou esperar. Não, gente. Não faz isso. Vai e procura uma família. Porque senão o processo demora ainda mais. Uma vez que você acha família, o processo é bem rápido. Porque aí vai depender só burocraticamente. E geralmente, acho que de dois a três meses, assim, é bem rapidinho. A família preenche a papelada lá. A agência te manda a documentação pra você preencher. Você preenche todos os seus documentos. Eles vão te dar uma série de documentos pra você preencher. Depois que esses documentos estão preenchidos, eles vão te mandar pro consulado. E o consulado é só em São Paulo. Tem alguns consulados no Brasil, mas o que remite esse tipo de visto é só em São Paulo. Então não adianta ir em outro consulado. Você vai lá, você leva o seu passaporte. Você não precisa nem fazer entrevista. Leva o passaporte, a documentação. Eles vão tirar os seus digitais. E aí você escolhe se você quer receber o passaporte por SEDEX. Ou se você quer ir buscar depois o passaporte. Pra quem mora em São Paulo é uma opção. Pra gente que não mora, é melhor receber por SEDEX. Aí você paga uma taxa do SEDEX. O visto é pago pela família. Então você não paga o visto. A única diferença desse programa, assim, que eu acho mais dos Estados Unidos, é que nos Estados Unidos a família geralmente paga a passagem. E aqui a família não paga. Tem família que oferece pra pagar. Não é muito comum, mas tem algumas que pagam. Eu já ouvi caso de que a família paga e depois desconta no seu salário. Não pode, tá, gente? Não pode. Isso é ilegal. Se a família falar assim, olha, eu vou pagar pra você, ela tá te dando um presente. Ela não pode de forma nenhuma. Tanto que quando eu vim, eu fiz um acordo com a minha família. E eles pagaram a metade das minhas passagens. Então, assim, eles me deram mesmo de presente. Porque aí entra a questão do salário. Jéssica, quanto é um salário de au pair aqui na Holanda? Porque eu acho que em outros países é mais que na Holanda, não é? Sim, mas engraçado que na Alemanha é menos. Ah, sério? Sério. Na Alemanha, se eu não me engano, são 220 ou 260 euros. Só que dizem que na Alemanha o custo de vida é mais barato. Então, talvez tenha essa diferença. Aqui na Holanda, por lei, a família pode pagar de 300 até 340 euros. E aí a família escolhe. E por incrível que pareça, tem família que ainda escolhe pagar 300 euros, gente. Nossa, é um absurdo. É uma vergonha, mas tem. Ou tem família que paga 340 e não te paga mais nada, porque eles também não são obrigados a pagar mais nada, a não ser o custo de línguas que é por sua escolha. Mas tem famílias que pagam às vezes 300 e pagam o seu cartão de transporte.